Louca pra tomar esse drink, dar uma relaxada. Oi, Ingrid! Oi, Heloísa! Heloísa, nunca chamei de... Cara, tem uma pessoa me ligando incessantemente. Alô? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tem intimidade com a convidada é duro. Quem tem a cara de pau de atender o telefone no meio de uma entrevista? Tchau, querido. Você é muito cara de pau. Eu acho que a doença é o maior descontrole que existe sobre a vida. A doença é a morte, né? Você fala assim, ó... Aham. Você não pode fazer plano? O fato de você ter ficado doente um pouquinho antes da pandemia foi uma preparação pra esse descontrole da pandemia? Um ensaio. Foi um ensaio. Porque eu ter vivido a minha pandemia particular, né? Onde eu criei bastante bagagem e bastante coraça, né? Quando veio essa, eu realmente já tava com foco em outros lugares, em outras coisas, em outras percepções, entendeu? Da vida. E isso me ajudou muito. Confesso pra você que tirando a parte da doença, tirando todo esse transtorno, né? Essa tensão que é o fato de eu ter tido a oportunidade de ficar em casa, né? Que eu chamo do meu ashram particular. Porque todo mundo vai pra Índia pra lavar banheiro, fazer comida. Tô fazendo tudo isso aqui. Tô cuidando das minhas coisas. Isso pra mim foi muito bom. As vezes dias eu acordava, meio... É isso mesmo? E agora? Que que é? Mas eu conseguia virar. Então, digamos que eu tive assim, altos e baixos assim, mas os baixos assim, eu tinha mais em relação ao mundo. eu dizia, minhas filhas o mundo que tá aí porque depois de tanto tempo dentro de casa, a pessoa fica meio até pensando como vai ser essa volta agora, uma coisa que é curiosa é o seguinte, depois de um tempo eu acho que quando as pessoas perceberam que esse tempo de ficar em casa seria maior as pessoas começaram a agitar suas vidas, então depois de um tempo, o que aconteceu é o seguinte não é que a vida parou não, ela só veio toda pra dentro da sua casa aí ele pegou e falou assim, caraca aí eu peguei e falei assim, fala sério aí ele pegou e falou assim demorou você se lembra de alguma situação na pandemia de limite seu, traje cômico que você falou cara deu ruim aqui? eu virei uma písica areadora de panela você acredita? sempre fica meio manchada então eu comecei a arear aquilo assim, mas eu tinha que estar toda areada igual e eu não só comecei a enlouquecer areando as panelas na minha casa, como eu comecei a enlouquecer óbvio, Mauro santo, e Antônia que começou a desistir de esquentar coisa na panela pra não ter que arear a panela mas por que você começou a cozinhar? o que você resolviu? era uma necessidade, né? eu deixo tudo muito organizado na geladeira eu tenho três proteínas sempre temperadas eu faço muito rápido o feijão o feijão eu cozinho ele só com sal e louro Maria Braga, eu não perguntei como é que você cozinha, não eu não perguntei a receita do seu feijão eu fico emocionada comigo mesmo você é louca pra falar pra alguém louca pra dividir só que pra te ajudar também se você precisar se você quiser dica de looks e assim, de repente eu jogo um sapato é, entendeu? faz toda a diferença eu tive momentos onde eu descompensei sim eu acho o seguinte a pessoa que vivia mais ou menos como eu vivo assim, bem dentro de casa né? sofreu menos você se adaptou a fazer tudo? a ginástica o médico tudo pelo computador? às vezes me cansa um pouco a gente fica um pouco intoxicado eu acho que existe é, eu também me sinto assim porque o celular é uma coisa que isso aqui se você entra você pode ser sugado ali pra dentro você fica duas horas você às vezes janta com a pessoa que tá no celular não janta com as pessoas que estão aqui do teu lado porque elas também estão nos seus celulares então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento porque as relações humanas eu acho que não não vai ter nada mais importante né? agora, outra coisa que eu me preocupei nessa pandemia é tentar estar com a minha vida mais regrada que desse né? porque eu acho que teve um período muito louco pra todo mundo a gente virando noite né? a gente sem poder sair de repente as lives viraram um rolé você ligava pra ver live o dia inteiro pra você poder ver as pessoas e tal e saber como tá é... grupos de amigas que a gente fez você também fez esse grupo de amigas que até você postou né? onde vocês se falavam sempre tudo pra gente poder estar junto é... o ser humano é um ser social né? e ficar em casa com marido filha adolescente e aqueles seus cachorros chatos como é que? para! eles não são nada chatos eu vou pegar feijão aqui pra você ver feijão tá aqui tá lá some volta com o cachorro é a primeira vez da vida em 15 anos que eu assim Lolo, que hora? você que sabe é? eu falava não fica à vontade você que sabe porque na realidade é o seguinte a pessoa assim que horas é melhor você falar isso é uma hora que você quiser amor a gente chegou num momento onde todo mundo era dono do tempo mas aí ó eu aprendi uma coisa da vida quando as coisas começam a configurar isso é uma coisa particular minha de uma forma assim muito fora do meu controle eu sinto nitidamente Deus Deus falando o seguinte é hora de se jogar é o momento onde eu realmente solto o freio de mão eu relaxo e boio e na pandemia você se largou você confiou confiei completamente o cara fez um minuto de silêncio Ingrid eu dou dinheiro pra ver você descontrolada porque é a pessoa mais hilária que eu já vi na minha vida ela vai pra linha de tiro sem medo de ser feliz eu digo Ingrid peraí ela vai ela discute eu fico impressionada assim com essa força que você tem você brinca dentro eu vou Lolo dizem que a vida vai melhorar depois da pandemia que as pessoas estão tendo consciência de várias coisas aí de repente agora que tá abrindo um pouquinho um monte de gente indo pra rua todos os bares você ainda tem fé? eu sei que as pessoas tinham que as pessoas achavam a gente vai sair dessa melhor eu não acho que não for pra sair que não ia sair já não tenho essa visão romântica sinceramente gostaria até de ter não acho que ainda tem uma estrada obrigada tia Lolo